A Nintendo tem uma série de sucessos evidentemente, e falo depois dos anos 80, quando ela entra de fato no mundo dos videogames. Pois você tá ligado, a Nintendo já produziu e aliás ainda produz baralhos de Hanafuda e baralhos comuns também. Depois brinquedos, já teve rede de motéis, já falei num vídeo sobre isso. Rede de táxis é uma verdadeira holding, como qualquer grande empresa japonesa. Mas falando de videogames, claro que ela tem um saldo positivo. Afinal, o Nintendo Switch quebra recorde atrás de recorde. Sem falar no passado glorioso com Nintendinho, Super Nintendo, é, Nintendo 64 mais ou menos, né? Game Boy, Nintendo DS, vixi, tem sucesso pra caramba. Além de tudo isso, a Big N se tornou a empresa mais valiosa do Japão. Só que quando ela erra, meu amigo, é catástrofe atrás de catástrofe. No entanto, acontece algo curioso nesse mundo Nintendo. Os seus fracassos se tornam cobiçados. Os itens que eu vou mostrar aqui estão no top 10. Itens que a galera mais pergunta se é fácil de achar, se é barato e tals. E no vídeo de hoje, eu quero vasculhar com você os maiores fracassos da Nintendo. E por que não deram certo. Por isso, não vamos perder tempo. Então, bora! O Super Nintendo tá lá, quase num empate técnico com o Nintendinho, como o console mais querido da Big N. E se tem um acessório que a galera tem curiosidade, é o Satellaview. Um adion que também era um serviço de uma TV por assinatura, a Wowow, em parceria com a Nintendo. O que mais me perguntam é como conseguiam conectar a internet nesse aparelho aqui. E quando eu respondo que não era internet e sim via satélite, a galera não entende nada. O Satellaview funcionava assim. Uma operadora de TV por assinatura, chamada Wowow, que existe até hoje, enviava um sinal via satélite de um jogo para download. E tinha até voz, viu? Mas as vozes só poderiam ser acessadas no momento da transmissão. Complicado, né? Pois era só em determinado dia e horário, como uma programação de TV. Se você não estivesse lá naquela hora, só quando tivesse uma reprise. Ou nunca mais. A galera sempre me pergunta, e Sui, por que você não faz um vídeo completasso sobre a história do Satellaview? Com gameplay e tudo mais. Pois bem, eu já fiz quase 30 minutos contando toda a história de como era o funcionamento desse acessório do Super Nintendo. Falando dos jogos, de como era possível ter vozes de pessoas nesses games. Claro que é um vídeo meio antigo, tá precisando até de um remake, né? Mas eu te garanto, é o vídeo mais completo sobre o Satellaview do YouTube em geral. Se você quiser dar uma olhada, vou deixar nos cards. Sério, esse vídeo vale a pena. Apesar do serviço ter durado mais de 7 anos, de 1995 a 2002, quando foi a última transmissão, o Satellaview não deu certo. Por ser um serviço extremamente caro. Tanto o aparelho, como o receptor que era comprado ou alugado pelo usuário. E que eu falo no vídeo, que só para comprar tudo que era necessário, dava em média 450 dólares. Imaginando que você já tivesse o Super Famicom, a versão japonesa do Super Nintendo. E você achando caro o Playstation 5. O próximo fracasso, eu não sabia se entrava ou não. Pois a Power Glove é um acessório. Ou melhor, um controle diferentão. Que não foi fabricado pela Nintendo. E sim pela Abram Gentile Entertainment. Que era dona da patente e distribuída pela Mattel nos Estados Unidos. E pela Pax aqui no Japão. Mas foi licenciado pela Nintendo. E teve o comercial mais caro da história até então. E eu não estou falando de comercial de TV não, viu? Apesar de ter tido também. E vendia o controle como se fosse o acessório que mudaria o modo de jogar videogame. Mostrando um guri controlando os mais diversos jogos. Como se seus movimentos fossem replicados no game. Coisa que nem hoje ainda é possível. O marketing foi tão pesado. Que até teve matéria na revista Design News. Uma importante revista de tecnologia. Em 1989. Mostrando o quanto a Power Glove era revolucionária. Mas o comercial que eu estou falando que foi caríssimo. É o filme gênio do videogame. Que passava muito na sessão da tarde. É um grande comercial da Nintendo de 90 minutos. Mas que dá destaque especial para a Power Glove. Aqui cabe um parênteses. A Power Glove não nasceu como um joystick de videogame. E sim uma luva para simulação de realidade aumentada. Chamada Data Glove. Essa Data Glove teve várias versões. E é usada até hoje por grandes empresas de tecnologia. Para fazer simulações. Até a NASA usa esse troço. Mas aí você vai me perguntar. E Sui. Se o negócio era tão bom. Por que foi um fracasso? Primeiro que era um trambolho. Tinha que calibrar com os sensores que ficavam na TV. Demorava demais. E era terrível de controlar. Ah. Na teoria. Apenas na teoria. A luva deveria servir para qualquer jogo. Mas na prática não era assim não. Só dois jogos foram lançados exclusivos para o controle. O Super Glover Ball. Um jogo que você tenta pegar as coisas na tela. E o Bad Street Brawler. Um briga de rua bem mais ou menos. Que foi produzido pela Mattel. Apesar de ter vendido 2 milhões de unidades. Graças ao marketing. E ao comercial. Ou melhor. Ao filme de uma hora e meia. Era só chegar em casa. E ver que o negócio era bem diferente do que haviam mostrado. Uma verdadeira me... E o segundo motivo era que a Power Glove era um décimo do valor da Data Glove. Então quer dizer. A Power Glove era feita com componentes bem improvisados. Ou inferiores. E mesmo assim era carpa boné. Aí você imagina. A qualidade desse troço aqui. Ah. Eu já fiz um unboxing dessa Power Glove. Que eu peguei lacrada. Até hoje está com cheiro de plástico novinho. Vou deixar aí nos cards para você. Sem dúvida a Power Glove virou um dos símbolos da Nintendo. E de videogame. Porque venhamos e convenhamos. Não presta como controle de videogame. Mas é bem estilosa. Um item reconhecível até hoje. Jogar videogame sozinho tem seu mérito. Mas jogar com os amigos é sempre uma grande diversão. Mesmo que o jogo seja bem mais ou menos. Ele se torna muito melhor do que realmente é. Não é mesmo? Mas não é sempre que a gente tem à disposição. Quem possa jogar com a gente. E se tivéssemos um companheiro de jogatina. Sempre que a gente quisesse. Essa era a ideia do hobby. Ou Robotic Operation Buddy. Ou amigo operacional robótico. Um robozinho que jogaria na teoria. Junto com você. Mas não seria qualquer jogo. E sim apenas os que ele fosse programado. E nem é bem programado. Está mais para aleatório. E na verdade é isso mesmo. Apesar de você ter um pseudo controle sobre o hobby. Porque meio que ele identificava o que você comandava. O hobby na verdade faz o que ele quiser. O segundo controle do videogame. É encaixado nos acessórios do hobby. E o robozinho vai levantando uns pezinhos coloridos. Que apertam os botões do joystick. Só isso mesmo. Só dois jogos foram produzidos. Para esse acessório. Dá para chamar assim? Acho que dá né? O Stack Up. Um joguinho de movimentação. Em cima de uma espécie de teclado. E com três modos de jogo. Que precisaria um vídeo inteiro para explicar. E o outro é esse joguinho aqui. O Giro Might. Que é o game mais famoso do hobby. Que é um jogo de plataforma. Que o jogador controla o professor Hector. E ele precisa coletar e desarmar a dinamite. Que está nesse local. Até aí tudo bem. Se não fosse que precisamos da ajuda do hobby. Para abrir as passagens. E a aleatoriedade do brinquedo. Deixa tudo muito pior. Digo o jogo já era ruim. E fica pior. Entendeu? O hobby foi criado no crash dos videogames dos Estados Unidos. Para desvincular o NES de um videogame. E ficar mais na linha de um brinquedo. Mas o caso não deu muito certo não. Os lojistas adoraram o hobby. Mas as crianças não. A pistola Zapper foi um tremendo sucesso. E o hobby ficou de lado. Foi um verdadeiro fiasco nas vendas. Ainda mais depois do boca a boca de ser um péssimo acessório. Mas o mundo dá voltas. E o hobby é um item que tem até tapa para conseguir um. Vai entender né? Eu não sei se o Nintendo 64DD seja um fracasso. Pois só saiu aqui no Japão. E oficialmente nunca se falou que iria ser lançado no ocidente. Talvez aqui fosse um teste. Pois tudo que eu falei do Satellaview. Pode se aplicar para o Nintendo 64 Disk Drive. Que no início no seu anúncio era Dynamic Drive. E que não faz a menor diferença. Curiosidade inútil. O caso é que o Nintendo 64DD era um expansor de memória. Só que não de memória RAM. E sim de memória ROM. Acrescentava algo mais em jogos que já existiam. Então mesmo sendo mídias regraváveis. Cada gravação só poderia ser usada em determinado jogo. E cara. Sério. É um dos itens mais caros de todos os tempos. Para se comprar da Nintendo hoje. Se eu te falar que um dos maiores fracassos da Nintendo. Foi o Famicom. Você vai me dizer que eu estou louco. Afinal. É um dos consoles de maior hegemonia da história. Deu origem a sua versão ocidental. O Nintendinho. Mas não. Eu vou explicar. É sério. A primeira versão do Famicom. Machucava os dedos das crianças. Porque os botões eram quadrados. Uma quantidade absurda de videogames foi devolvida. E centenas de reclamações chegaram a Nintendo. Que tomou uma atitude. Substituir todas as unidades. Que tivessem botões quadrados. Por botões redondos. Que foi o novo modelo apresentado. Que é a versão que todos nós conhecemos. Por causa dessa troca pelo novo modelo. Esse Famicom de botões quadrados ficou raríssimo. Afinal. A maioria foi destruída. E dá para ver em comparação com a caixa mais conhecida. Que tem menos jogos. E claro. A ilustração mostra botões quadrados. Inclusive. Eu já fiz um vídeo mostrando essa versão do videogame. Em detalhes. Vou deixar nos cards. E você pode ver todas as diferenças com calma. Eu não me lembro se eu falei no vídeo. Mas esse videogame eu comprei no Ebay. E não foi do Japão. Porque realmente aqui é bem difícil de achar. Esse Famicom foi vendido por um canadense. Que doideira né. Foi fabricado aqui. Vendido para o Canadá. E voltou para cá. Vai lá ver o vídeo. É bem interessante. Apesar de antigo. Agora. O maior fracasso da Nintendo. Também é um dos itens mais desejados. Que é a porcaria do Virtual Boy. Um videogame monocromático. Com uma micro tela preta e vermelha. Aliás. O videogame é todo vermelho e preto. E eu já fiz dois vídeos sobre o Virtual Boy. Um contando a história. E outro fazendo um unboxing e testando. E sério. Eu passei muito mal. E não é mentira não. Portanto saiba que é real a história de que ele fazia mal à saúde. Aliás. Ele tem limite de uso e avisos em toda parte. Esse que eu tenho aqui está completasso na caixa. Zerado mesmo. Parece que saiu da loja nos anos 90. Tem várias coisas para dizer desse troço aqui. Primeiro. Que é uma invenção do mestre Gampei Okoy. Um dos mais antigos funcionários da Big N. E um inventor nato. O primeiro brinquedo a fazer sucesso na empresa. Foi projetado por ele. A Ultra Hand. O videogame portátil mais famoso de todos os tempos. O Game Boy. Também foi invenção dele. E o fracasso do Virtual Boy. Foi tamanho. Que aparelhos encalharam em todos os países que ele foi lançado. O que fez a Nintendo desovar esse estoque para tudo quanto é canto. Inclusive no Brasil. Provavelmente seu Virtual Boy. Se você tiver um. É um japonês mesmo. Digo que foi comercializado aqui. Porque todos. Até os ocidentais foram produzidos aqui no Japão. Mas a grande maioria dos Virtual Boy. Comercializados oficialmente no Brasil. Foram japoneses. E vendidos com a marca da Gradiente. Já que em 1996. A parceria com a Estrela. Já havia se encerrado. E o fracasso do Virtual Boy. Foi tão grande. Que eu não sei se existe. Algo com a marca Nintendo oficial. Que tenha vendido menos de um milhão de unidades. Mas tem o Virtual Boy. Que vendeu cerca de 770 mil unidades. No mundo todo. Olha só que absurdo. Essa escassez de aparelhos. Tornou um item bem comum. E incrivelmente. A mais. E incrivelmente. A bastante Virtual Boy. No Brasil. Mas até que em outros países. Em que o videogame chegou antes. Coisa de doido né. Mas eu quero saber de você. Na sua opinião. Qual o maior fracasso da Nintendo. E já jogou algum desses fracassos. Que eu citei. Me conta aí nos comentários. Eu estou muito curioso. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.